Vamos a apresentação da candidata. Atenção, maestro! Música! Música! Linha e agulha, nasceu uma menina valente, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Ex-folega, bodoque safado, teu gatilho tá enferrujado. Meu bodoque atirava ligeiro, mas num tiroteio levava pior. Meu bodoque atirava ligeiro, mas num tiroteio levava pior. Era feito que nem baladeira, que nunca acertava sequer no socorro. Pra botar lenha nessa fogueira, a bodoque assanhava. Que nem no forró, que nem no forró, que nem no forró, que nem no forró. Ex-folega, bodoque safado. Vem no forró, que nem no forró. Vem no forró. Vem no forró. Teu gatilho. Tá enferrujado. Vem no forró. Vem no forró. Aí está Juliana, a Miss Simpatia.